Olá, neste vídeo eu vou falar sobre a instalação do Windows Server 2008. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre este tema, então vamos ao conceito teórico. Agora então no conceito teórico do Windows Server 2008, esta é uma tela print da instalação do Windows Server 2008 R2 64-bits. Sobre, o Windows Server 2008 é um sistema operacional para servidores desenvolvido pela Microsoft. Uma das grandes novidades do Windows Server 2008 é a facilidade de instalação do sistema operacional. Durante a instalação é solicitado o mínimo de informações e as demais configurações são realizadas somente após a instalação do Windows Server 2008, através de um assistente chamado Initial Configuration Tasks. Este assistente é aberto automaticamente após a conclusão da instalação do Windows Server 2008. No Windows Server 2003, a instalação e a administração eram mais complexas e possuíam as seguintes fases barra ferramentas. Windows Server 2003 Server Setup, Security Updates, Manage Your Server, Configure Your Server, Wizard, Windows Components, Computer Management, Security Configuration, Wizard. Já no Windows Server 2008, tudo ficou mais simples. Um novo conceito interessante no Windows Server 2008 são as rules, papéis. Através do Server Manager, gerenciamos todas as rules que o servidor terá, como por exemplo, DNS Server, Terminal Services, Active Directory, Domain Services e assim por diante. Outra novidade no Windows Server 2008 é a instalação do Server Core. Neste tipo de instalação, apenas os arquivos e serviços DLLs necessários são instalados, suportando apenas alguns papéis, rules, de infraestrutura de rede. Versões do Windows Server 2008. O Windows Server 2008 estará disponível nas seguintes versões. Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter Edition, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 for Ethereum-based systems, caminhos de upgrade para Windows Server 2008. Como ocorre na maioria dos sistemas operacionais Windows, Windows Server 2008 também suportará a instalação client do zero, ou upgrade, atualização de uma versão anterior. Instalação. Insira o disco de instalação do Windows Server 2008 no seu Drive DVD, ou utilize o arquivo ISO caso esteja efetuando a instalação em uma máquina virtual. Após inserir a ISO na máquina virtual ou o DVD de instalação no servidor, reinicie o computador ou servidor e debute pelo DVD ou ISO. Características técnicas, então, os requisitos de instalação do Windows Server 2008, os requisitos mínimos e recomendados para a instalação do Windows Server 2008, memória RAM. Mínimo 512 MB para ambos os tipos de instalação Server Core e Full, recomendado 1 GB para o tipo de instalação Full, recomendação ou configuração ótima. 2 GB ou superior para o tipo de instalação Full, ou 1 GB para o tipo de instalação Server Core. Máximo de 32-bit Systems 4 GB Standard ou 64 GB Enterprise Data Center. Máximo para sistemas 64-bits, sistemas 64-bits são 32 GB Standard ou 2 TB Enterprise Data Center, e sistemas baseados em Itanium. Processador, mínimo de 1 GHz para o tipo de instalação Full, recomendado 2 GHz para o tipo de instalação Full. Configuração ótima, 3 GHz ou superior para o tipo de instalação Full. Disco rígido, mínimo 8 GB para ambos os tipos de instalação Server Core e Full, recomendado 40 GB para os tipos de instalação Full ou 8 GB para os tipos de instalação Server Core, performance 80 GB para os tipos de instalação Full ou 40 GB ou mais para o tipo de instalação Server Core. Unidades, unidade de DVD-ROM, vídeo Super VGA 800x600 ou superior, outros teclado e Microsoft Mouse ou outro dispositivo ao contador compatível. Observação, computadores com mais de 16 GB de memória RAM precisarão de mais espaço em disco para o arquivo de paginação, hibernação e arquivos de dumping. Finalizando então, Windows Server 2008 é o servidor da Microsoft que desempenha uma função muito boa, sendo o sistema que se usa quando precisa gerenciar e instalar ferramentas de rede, infraestrutura e usuários, entre outros itens. O sistema Windows Server 2008 e S7 desempenha uma função muito boa para a execução de páginas dinâmicas como ASP, ASPX ou ASP.NET, e instalando como feature o PHP para o Windows Server e S7. Página de referência então é a instalação do Windows Server 2008, mcssolution.com, instalação do Windows Server 2008, do imasters.com.br como instalar o Windows Server 2008 passo a passo jamalibrain.wordpress.com Aprender como instalar e configurar o Windows Server 2008 R2 do tegnet.microsoft.com Finalizando então, vamos ao conceito prático da instalação do Windows Server 2008. Então vamos ao conceito prático. Agora então no conceito prático da instalação do Windows Server 2008, no caso R2, eu vou então abrir a máquina virtual, no caso aqui o VirtualBox, e vou criar uma nova máquina. O nome de máquina então vou deixar como Windows Server 2008 R2 64 bits. Então aqui temos o Windows Microsoft Windows, Windows 2008 64 bits, não vou acrescentar um disco rígido virtual agora, e vou deixar ela com 1GB de RAM, 1.024 MB. Criada a máquina, eu vou maximizar essa tela. Criada a máquina, então eu vou clicar com o botão direito, configurações. Então temos no básico aqui o Windows Server 2008 R2 64 bits, Microsoft Windows, Windows 2008 64 bits. Na avançado então vamos deixar a área de transferência compartilhada como bidirecional, e arrastar e soltar a bidirecional, e isso tem que instalar os adicionais para convidado. Da máquina virtual, no caso VirtualBox. Aqui temos descrição e criptografia, não vou criptografar agora. No sistema, a ordem de boot, primeiro tem que ser pelo disco óptico, depois pelo disco rígido. Em dispositivo apontador, vamos botar o mouse PS2, e habilitar o IO a PIC. Processador, vamos deixar assim mesmo. No caso aqui, se você tiver dois ou mais núcleos, você pode colocar aqui também. Aceleração, vamos deixar assim. Memória de vídeo, eu vou botar um pouquinho mais. No caso aqui, 25 MB de memória de vídeo, daí eu vou deixar assim mesmo o resto. Aqui em armazenamento, eu vou remover esse SATA. Eu vou colocar a controladora IDE. Vou criar um novo disco. Aqui no caso, eu vou deixar 50 GB. No tipo VDI. Windows Server 2008. E vou criar. Vou também deixar um disco óptico vazio. Em áudio, vamos deixar habilitado assim mesmo. Rede, vamos colocar o modo NAT. No caso aqui, eu vou deixar NAT. Você pode deixar em modo Bridge. Por exemplo assim, se você tiver na sua rede um DHCP habilitado com o roteamento, ou que você queira que esse servidor Windows Server 2008 enxergue máquinas na rede, então você selecione a placa em modo Bridge. Se não, se você quiser que só essa máquina seja, no caso, visualizada na rede, que você não queira que outras máquinas sejam visualizadas também nesse Windows Server 2008, então você deixa NAT. Aqui no tipo de placa, você deixa então Intel Pro barra 1000T Server, essa última opção aqui. No caso de Intel Pro barra 1000T Server, é porque a placa é uma, no caso, uma placa profissional, então ela vai reconhecer nesse servidor Windows Server 2008. Vamos alterar também o endereço MAC. Da placa de rede aqui. E, ok. Aqui vamos deixar assim mesmo, sem habilitar mais nenhuma placa. Porta serial não vou precisar. Na controlador USB, se você tiver, por exemplo, os adicionais para convidado, ou melhor, os adicionais para esse VirtualBox instalado, então você deixa a controlador USB 2.0 habilitado. Se não, você desabilita a controlador USB, ou se der tela azul no servidor, por exemplo. Na espaço compartilhado não deixa nada, e aqui vou exibir no topo da tela. Dá ok. Agora, então, ele salvou as configurações. Vamos iniciar a máquina virtual. Agora, então, iniciando a máquina virtual, eu vou colocar no disco, no caso, aqui na ISO, vou colocar a ISO, então, do Windows Server 2008, no caso, o R2. Então, aqui temos o Windows Server 2008 R2, Service Pack 1, X64, em português. Vou abrir ela aqui, e vou reinicializar a máquina virtual. Agora, então, quando a máquina inicializar, ela já vai inicializar com o disco, ou a ISO de boot do sistema. Eu vou acertar aqui a tela, vou botar ela mais aqui no meio. Muito bem. Agora, então, ele está carregando os arquivos do sistema, no caso da ISO, né? Se você colocar, por exemplo, num servidor mesmo físico, ele vai dar boot, então, pelo CD e DVD. Aí você escolhe lá na ordem de boot do sistema, para dar boot primeiro pelo CD e depois, ou, no caso, o CD e DVD, ou, e depois, no caso, a segunda opção, como o HD, o HD físico local. Vamos deixar, então, português do Brasil, português do Brasil, português do Brasil, português do Brasil, BNT, e avançar. Vou instalar agora. Então, agora ele está começando o processo de instalação do Windows Server 2008 R2. A instalação é praticamente a mesma do Windows Server 2008. A única diferença é que ele tem um R2 no final. No caso aqui, temos várias opções. Windows Server 2008 R2 Standard, instalação completa e instalação Server Core. No caso aqui, eu vou instalar a Enterprise, mesmo, instalação completa. Você também pode selecionar a Data Center ou a Web Server 2008 também. No caso aqui, eu vou instalar a Enterprise, que é a mais simples de todas, no caso. É a mais... é a que tem mais... é a que tem recursos intermediários. Você também pode escolher a Data Center, mas eu vou escolher, então, a Enterprise e vou clicar em avançar. Vou clicar, então, em avançar para instalar o Windows Server 2008 R2 Enterprise. Aceito os termos da licença, avançar. No caso aqui, se eu tivesse já instalado um sistema, eu poderia fazer uma atualização. No caso do Standard para o Enterprise ou do Enterprise para o Data Center, enfim. Como no meu caso não tem nada instalado, então, eu tenho que clicar em personalizada. Seleciono o HD que está para ser instalado, então, o sistema e clico em avançar. Agora, é só aguardar, então, que ele finalize a instalação do Windows Server 2008. Vamos, então, aguardar. Bom, então, agora ele já está terminando de fazer a instalação aqui. Ou melhor, ele vai reiniciar agora e vai terminar de fazer a instalação, então, do sistema operacional. Bom, aqui nessa tela, então, é só aguardar. Não precisa nem fazer nada. E ele já vai reiniciar agora. Muito bem. Se nessa tela aparecer alguma mensagem do tipo, como apareceu agora, não precisa pressionar nada nesse momento. Se você deu o boot pela primeira vez no sistema, aí sim é necessário pressionar uma tecla para iniciar do CD e DVD. Mas, se você já fez o procedimento de instalação, como eu já havia demonstrado, então, não é necessário pressionar nenhuma tecla. Agora, então, depois que ele inicia o boot, no caso, deu o boot no sistema, agora, então, ele vai fazer a atualização das configurações e tudo mais para finalizar, então, o processo de instalação, que tem mais um passo quando ele reinicia, no caso, né? Agora, então, é só aguardar. A instalação, então, está iniciando os serviços. E agora, então, ele está concluindo a instalação, que é a finalização ainda de mais um único passo. Agora, então, vamos aguardar. Agora, então, ele terminou de fazer a instalação e vai reiniciar para inicializar o sistema pronto. Agora, então, ele reiniciou. Nesta tela, novamente, não é necessário pressionar nenhuma tecla, pois ele já finalizou o processo de instalação do sistema operacional. Agora, então, é só aguardar para que ele debute no sistema novo, no caso, né? No sistema que já está pronto, já está instalado. Agora, então, a instalação está preparando o computador, no caso, o servidor, para o primeiro uso. E está pronta a instalação. A senha do usuário deve ser alterada antes de se fazer logon pela primeira vez. Então, vamos alterar a senha do usuário. Vou clicar aqui para capturar meu mouse. Vou digitar, então, a senha. Tem que ser uma senha com requisitos mínimos, no caso, de segurança. Vou confirmar ela logo embaixo. E setinha aqui. A senha foi alterada. Ok. Agora, então, ele está inicializando o sistema. Ou, no caso, está fazendo logon como administrador. Agora, então, já podemos fazer as configurações. Enfim. Configurações, instalações de atualizações, tudo mais. No caso das atualizações, tem aproximadamente 150 atualizações para fazer, depois que se instala o sistema limpo. E, também, no caso de máquina virtual, a instalação dos adicionais para convidado na máquina virtual. Vou, aqui, então, minimizar essa tela. E vou fazer o seguinte. Vou, então, ejetar essa unidade aqui. E vou, em dispositivos, inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Ele já inseriu aqui, no caso, a unidade do VirtualBox Cash Additions. Vou fechar isso aqui. Vou fechar isso aqui também. Ele vai abrir, agora, o gerenciador de servidores. Se você quiser clicar aqui para não mostrar esse console no logon, também pode. No caso, esse console, se você marcar essa opção, você pode abrir, também, por esse ícone. Ou, iniciar todos os programas. As ferramentas administrativas, fica aqui em gerenciador de servidores. Aí, você clica em gerenciador de servidores e ele vai abrir. Muito bem. Se abrir a reprodução automática dessa forma, você já pode executar o VBox Windows Additions. Se não, você vai ter que ir lá no disco local D, duplo clique, e executar o VirtualBox Windows Additions. Aqui, eu vou, então, executar o VirtualBox Windows Additions e ele vai abrir essa tela para você. Só clicar em Next. Aqui, você deixa, então, em Program Files Oracle VirtualBox Cash Additions. Next. Aqui, tem um segredinho. Você deve marcar isso aqui e deve marcar, também, a opção Não. Ok. E ele fica marcado com o Direct 3D. Vamos, então, instalar com Install. Se aparecer algum aviso desse tipo, você deve marcar a opção Sempre Confiar em Software da Oracle Corporation e clica em Instalar. Clicando em Instalar, ele faz a instalação, então, dos adicionais para convidado, instalando os drivers e tudo mais. Agora, então, é só clicar em Finish, que ele vai reinicializar a máquina virtual. E, também, já podemos remover do disco drive virtual, também, a ISO dos adicionais para convidado. Agora, então, ele vai inicializar o sistema já com os adicionais para convidado instalado. Já com tudo pronto. E, no caso, já pode fazer as atualizações do sistema. Agora, então, ele está finalizado. Dá o Ctrl Alt Del. Fazer Logon. E está pronto. Veja que, nesse momento, ele só abriu, então, as tarefas de configurações iniciais do servidor. Ele não abriu mais o gerenciador de servidores, que é esse ícone aqui. Ele só abriu as configurações de tarefa inicial. Muito bem, então, está finalizada a instalação. Eu já deixo o ícone aqui dos adicionais para convidado. E, tudo mais, se você precisar fazer a atualização dos adicionais também, você pode ir em todos os programas. Oracle vem em VirtualBox, dar um install e instalar de volta os adicionais para convidado. Agora, então, se você maximizar a tela, ele já fica de tela inteira. Se botar de uma tela cheia, também, ele fica, obviamente, também. Perfeito. Vamos, então, voltar ao estado normal. E, é isso. Eu vou, então, fazer o desligamento da máquina, que já está pronto. Muito bem. Eram essas as configurações para a instalação do Windows Server 2008. No caso, R2. E, até o próximo tutorial. Até mais.